Mestrado e mercado de trabalho, dá para conciliar? Olha, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? O que eu percebo? A maioria dos professores não vê com bons olhos aquele aluno que está fazendo mestrado, tem um trabalho, principalmente se você tem um trabalho que segue aquele horário tradicional das 8h às 5h, tá? Eu não vou dizer para vocês que é impossível, tá, pessoal? Você pode, sim, fazer um mestrado estando trabalhando, tá? Mas muitos orientadores, pelo menos na época, na Universidade de São Paulo, não viam isso com bons olhos e preferiam, alguns não orientavam alunos nessa condição, tá? Até porque a maioria das disciplinas, elas ocorriam no horário comercial, das 8h às 5h. Agora, com muita coisa estar acontecendo online, né, acaba ficando mais fácil. Então, assim, tinham alunos nessa condição que trabalhavam? Sim, tinham. Não era a maioria, mas tinha sim, tá? O que que acontecia? Esses alunos, muitas vezes, conseguiam dispensa na empresa porque precisavam ir, né, pelo menos no primeiro semestre para estar fazendo as disciplinas, uma, duas vezes por semana. As disciplinas eram durante o dia. Quando a Universidade de São Paulo implementou o mestrado profissional, aí colocaram alguns, algumas disciplinas à noite, tá? E aí, durante a finais de semana, horários alternativos, essa pessoa ia lá e fazia a parte experimental, tá? Agora, quem trabalha como professor, né, tinham muitos alunos lá que eram professores. Muitos davam aula à noite ou tinham uma pequena carga horária de aulas ao longo do dia. Então, era bem mais fácil de conciliar, tá? Então, quem trabalhava como professor, tinha bastante gente nessa condição, tá? E aí, era bem mais flexível, né, e era mais fácil de conciliar. Mas a maioria dos alunos eram alunos que tinham aquela atividade como dedicação exclusiva. Até porque tinham muitos alunos bolsistas. E para que você fosse, né, bolsista, essa é uma das exigências, né? Que você esteja num regime de dedicação exclusiva, que você não tenha vínculo empregatício. Esse era um dos critérios para a bolsa. Em cidades e escolas particulares, para se inserir, percebi que falam muito sobre indicação. Como posso estar conseguindo networking para conseguir esta inserção, tá? Jean, networking eu acho que é super importante. O LinkedIn é uma forma de nós começarmos a interagir. Eu acho que quem busca uma rede social em termos, né, dessas questões profissionais, eu vejo o LinkedIn como uma boa opção, tá? E o networking, a gente faz participando, né, de eventos, interagindo. Eu vejo muito dessa forma. Então, se tem um congresso, se tem uma palestra, a gente precisa começar a estar presente, né? Não é só presente para estar recebendo um certificado, mas é começar a conversar com as pessoas, né? Acho que essa é a grande questão da gente começar a fazer os famosos networking, e começar a mostrar o nosso trabalho. E eu vejo as redes sociais também, principalmente nesse período que a gente está em pandemia, né, pessoal, que ela é uma forma de nós mostrarmos o nosso trabalho. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não tenho experiência, eu não tenho, né, nunca trabalhei, nunca consegui mostrar para alguém, né, o que eu sou capaz de fazer. E por que não colocar um trabalho nas redes sociais? As redes sociais acabam sendo um portfólio, né, do seu trabalho. Então, essa questão do network, eu acho, assim, extremamente importante. E como que a gente consegue network? Começando a se inserir, né, onde estão as pessoas. Então, é isso que a gente precisa perguntar. Onde estão essas pessoas que são interessantes para você ter um network? Onde elas estão? O que elas fazem? Onde elas participam? Eu preciso estar presente disso e eu preciso começar a interagir com essas pessoas. Então, pessoal, é, façam cursos, perguntem nesses cursos, façam perguntas. Se você está participando de um evento que tem atividade em grupo, eu mesma já fiz vários eventos, aí já participei de eventos no Zoom, por exemplo, que você faz atividades, né, em salas separadas. E nessa atividade você interage com três, quatro pessoas. É uma oportunidade de você começar a conhecer as pessoas. Então, isso também é importante, né, que as pessoas, elas mostrem, né, quem elas são e que você mostre um pouquinho de você. Porque, às vezes, nós somos bons, nós produzimos trabalhos excelentes, mas a gente não conta para ninguém. E aí, se eu não falo para ninguém o que eu estou fazendo, quem que vai me dar uma oportunidade se eu não mostro o meu trabalho? Às vezes, a gente fala muito de desvalorização profissional, mas, às vezes, é a gente que não está sabendo mostrar o nosso valor. E por quê? Porque você não mostra o que você está fazendo. As pessoas precisam começar a ter visibilidade daquilo que você faz, tá? Então, a internet pode ser uma alternativa para você também estar mostrando um pouco do seu trabalho, como se fosse um portfólio de quem é você, tá? É possível passar na prova de mestrado estudando um mês antes da prova? Olha, André, é claro que se você, o que eu tenho a dizer é o seguinte, estudar um mês antes pode te ajudar a reforçar alguns pontos. Mas, o que vai ser responsável mesmo pela sua aprovação é toda a sua trajetória que veio antes. É o dia a dia, é como você encarou a universidade, não vai ser um dia ou outro que vai fazer a diferença. O que eu estava comentando até no começo era em cima disso. A maneira como eu encarei essa prova se baseou em desde o começo da universidade, eu começar a levar as coisas com seriedade e entender que aquilo era um preparo para o futuro. Então, eu não vou te dizer que se você estudar um mês você não vai passar. Eu não tenho essa resposta para você, André, porque eu não sei como foram os outros anos da sua vida. Mas, o que eu tenho a te dizer é a sua aprovação, ela não depende desse um mês, ela depende de tudo que você fez antes. E aí, se você falar, tem lacunas, tudo bem, você vai ter que se dedicar mais, pode ser, tá? Mas, se você não domina determinados assuntos, não vai ser um mês que vai resolver, né? E tá tudo bem, se você não domina, também não tô querendo dizer que você não será aprovado, né? Não quer dizer que você não vai ser aprovado. Mas, o resultado que você vai colher é fruto da sua vida toda, de como você se dedicou a vida toda, tá? Isso vale para tudo. Se você tem consciência que tem lacunas que precisam ser preenchidas, então, a partir de agora, a gente precisa trabalhar essas lacunas para que você otimize e alcance os resultados que você deseja. que tudo é possível, né? Mas, a gente precisa ter clareza da condição que nós estamos. Então, dizer para você que um mês estudando é o suficiente, eu não sei, porque eu não sei como foi a sua vida antes desse um mês. O que eu tenho para te dizer é, os resultados que você vai colher, representa todo o seu passado até hoje, tá? Como que você encarou tudo isso? Oi, Luiz, tudo bem? Quem tem mestrado e doutorado é privilégio para servidor público, pois podem se licenciar de forma remunerada e também para quem não trabalha, ou seja, bancado pela família. Aí, ser uma modalidade que exclui, né? Quem tem mestrado e doutorado e atua, por exemplo, como professor, você acaba tendo privilégios até em termos de salário, né? Por exemplo, claro que se você for um professor em regime de dedicação exclusiva, você precisa ser doutor com uma exigência. Mas se você vai dar aula em algum lugar que não precisa necessariamente, né? De doutor, de apenas um licenciado, né? Você precisa, ou melhor, você não precisa do doutorado, mas esse mestrado e doutorado pode te trazer privilégios em termos de salário e também em termos de colocação em concurso, tá? Em relação, né, a essa questão de não trabalhar, o que que eu vejo, tá, pessoal? A maioria dos alunos que não trabalhavam eram alunos bolsistas, tá? Todos os alunos que não trabalhavam e que tinham uma dedicação exclusiva ao mestrado eram alunos bolsistas. Então, assim, eles recebiam um salário para estar trabalhando lá, tá? Eu falo por mim, né, eu também recebia bolsa na época, né, e é realmente um salário que você recebe para estar estudando, tá? A maioria das pessoas que não eram bolsistas, elas buscavam uma atividade remunerada fora. Então, tinham alunos que não eram bolsistas e que trabalhavam como professor, e aí a atividade de professor acaba dando uma certa flexibilidade, né, para que você desenvolva. Mas era uma exigência, né, assim, é uma cobrança de uma dedicação do dia todo, tá? Quando eu fiz o meu mestrado, eu moro na região do ABC Paulista, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. Então, para eu chegar na universidade, eu estou mais ou menos a uns 30, 35 quilômetros aqui da Universidade de São Paulo, tá? Não é longe, mas dentro das condições de trânsito, das dificuldades de locomoção, eu levo de duas a três horas para chegar até a universidade. Então, assim, eu saía de casa por volta das 5 horas da manhã, tá? Eu ia de fretado para que eu chegasse por volta das 7, 7 e meia na universidade da manhã, e eu ficava até as 5 da tarde, tá? E alimentação, basicamente, eu utilizava o bandejão da universidade, que a gente tinha um gasto, na época, de R$1,90 por refeição. Então, dava para tomar café da manhã, né, o café da manhã também era R$1,90, o almoço R$1,90 e tinha janta também. Então, o custo para alimentação era baixo, né, tinha alguns benefícios para quem era aluno, né, e a gente recebia bolsa. Então, eu ficava praticamente o dia inteiro na universidade, eu chegava em casa por volta das 7 horas da noite, tá? Então, assim, não é fácil, tá? Eu chegava e, assim, no outro dia tinha que acordar cedo de novo, e foram assim durante os dois anos de mestrado, né, e durante mais 4, 5 anos de doutorado, tá? Como se preparar para a prova de proficiência de inglês? Já eu fiz a prova do TOEFL, tá? Na época, eu comprei um livro que era específico do TOEFL, e eu estudei em cima desse livro. Esse livro vinha os CDs e tudo mais, né? E a prova de inglês, de proficiência, não basta só saber inglês, não, pessoal, você tem que se preparar para aquele modelo de prova. Então, eu, 6 meses antes, tá, de fazer essa prova, eu fiz um intensivão mesmo, eu comecei a estudar em cima desses conteúdos, tá? Eu comprei o livro e eu comecei a estudar pelo livro e tem uma parte, né, da prova de inglês que são áudios. Você tem que ouvir os áudios e são feitos perguntas em cima desses áudios. E eu coloquei esses áudios no meu celular, eu gravei os áudios do CD para o meu celular, e eu ia ouvindo durante o transporte público, quando eu ia para a faculdade, né, quando eu ia para a universidade, tá? Então, isso também me ajudou bastante. Lembra que mestrado e doutorado só tem importância para a carreira acadêmica, para o setor privado não tem relevância. Mestrado, doutorado, são passos para quem deseja seguir carreira acadêmica, tá? O mestrado, eu ainda costumo dizer para vocês que é mais ou menos, né, é quando você está em cima do muro. O mestrado pode te dar, sim, algumas vantagens para seguir, para quem quer ir para a empresa, dependendo da área de atuação, mas o doutorado já é basicamente uma carreira totalmente acadêmica, tá? Quando eu estava na Universidade de São Paulo, pessoal, logo que eu entrei, tinha uma empresa aqui, aqui onde eu moro, a gente tem um polo petroquímico aqui na região, e tem várias empresas aqui, né, Oxiteno, Braskem, tem a refinaria da Petrobras, enfim, a gente tem um polo petroquímico aqui na região. E na época que eu comecei o mestrado, uma dessas empresas contactou a Universidade de São Paulo e fez a contratação de 12 mestres, tá? Em Química Orgânica. E fizeram um processo seletivo grande, né, e os alunos se inscreveram, tá? Mas assim, a pessoa fez o mestrado certo, na época certa, né? E, enfim, eles buscavam mestres, não era nem mestrado em Química, mestres em Química Orgânica, e teve uma contratação de 12 pessoas naquela época, tá? Então, assim, não é impossível, tá, entrar em uma empresa, né, até porque a maioria das empresas brasileiras não tem essa questão de desenvolvimento de pesquisa, né? A pesquisa não é muito forte na iniciativa privada aqui, né? Então, a maioria das pessoas que fazem mestrado e doutorado são pessoas que querem seguir carreira acadêmica. Existem possibilidades fora disso? Existe, tá? Mas não é tão comum. Mas é possível, né, na época que eu estava na USP, a gente recebia muito e-mail, né, de empresas, tá, de vagas de oportunidade de trabalho. Então, existem algumas vagas pra doutores, na iniciativa privada, mas, assim, não é o que vai absorver a grande massa, tá? É nesse ponto que eu coloco pra vocês. É possível, sim, entrar na iniciativa privada, entrar em empresa, mas não é o que vai absorver a grande massa, não. A maior parte, né, a formação de um mestre e doutor é o direcionamento para uma carreira de pesquisador, tá? Eu, na verdade, não sei o que fazer. Eu estou perdido, eu sempre quis ser professor universitário, mas quero fazer mestrado apenas porque não está tendo emprego, concurso. O que devo fazer, professora? Primeiro ponto, André, é você entender o que você deseja pro futuro. Por que que eu falo isso? Porque o mestrado, ele é um caminho, né, ou melhor, ele é um meio que vai te levar pra algo que você deseja. É isso que a gente precisa começar a pensar, tá? Faculdade, mestrado, doutorado, qualquer curso que você vai fazer são meios que vão te fazer chegar a um outro lugar que você deseja. Então, se você quer ser pesquisador, se você quer seguir carreira acadêmica, esse, sim, é um caminho. Se você quer ser professor universitário, o mestrado é um caminho. Então, precisa ter clareza do que você deseja. Porque é o que eu costumo dizer, a gente não quer fazer um mestrado, a gente quer o benefício que isso pode nos dar. Então, o conhecimento, ele é só um meio, né, eu gosto de fazer uma analogia. Eu estou aqui em São Paulo, imagina que eu vou sair de São Paulo, eu quero chegar em Fortaleza, por exemplo. Para que eu chegue em Fortaleza, existe um transporte que vai me levar até Fortaleza. Eu vou pegar um voo, eu vou pegar um carro, um ônibus, não sei, existe um transporte que me leva até Fortaleza. É isso que a gente precisa pensar. Aonde você quer chegar? O exemplo que eu dei, eu estou em São Paulo, eu quero chegar em Fortaleza. O que eu preciso para chegar em Fortaleza? Então, onde você está hoje e onde você quer chegar? O que você precisa para chegar aonde você quer chegar? É necessário um mestrado para isso? O mestrado vai agregar alguma coisa nisso? É isso que você precisa começar a pensar. Não é fazer um mestrado por fazer um mestrado, mas é fazer um mestrado com um propósito. Tá? Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Eu me formei recentemente, cinco meses atrás, mas eu achava que seria perfeito. Porém, estou sem emprego, sem concurso, sem nada. Talvez por isso eu esteja tentando o mestrado. Né? Como não se sentir perdido? Tá? André, precisa começar a ter clareza, né? Daquilo que você realmente deseja. E aonde você está? A primeira questão é, que nem você fala, olha, eu estou sem emprego. Que tipo de emprego você busca? Por que que você está sem emprego? Né? Você fez licenciatura em química? Você fez bacharelado em química? Tudo isso a gente precisa começar a analisar. O mestrado pode ser um caminho, sim, para você estar traçando. Mas precisa estar alinhado a um propósito. E se você quer se achar, né? Eu costumo dizer, o que que me ajudou a eu me achar? Ter repertório. O que que é ter repertório? Quando eu estava na faculdade, né? É... Eu decidi fazer um mestrado em química analítica. Tá? E aí eu falo pra vocês, né? Se eu fosse falar quanto que eu sabia de química naquela época? Uma fatia assim, ó, bem pequenininha que eu sabia de química. Dentro dessa fatia que eu sabia de química, eu achei a química analítica interessante. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá, estudei, me preparei e me inscrevi pro mestrado em química analítica. Eu desenvolvi o meu trabalho na parte de química atmosférica, de química ambiental e eu utilizava a química analítica. Esse foi o meu mestrado. Quando eu comecei o mestrado, eu comecei a ver as disciplinas as disciplinas da pós-graduação, as linhas de pesquisa que tinham lá, que aquela fatia que eu sabia de química não era nada. Quando eu estava nesse mestrado, basicamente, né, a minha, o meu leque de conhecimento, ele ampliou muito. Quando esse leque de conhecimento ampliou, eu comecei a enxergar outras áreas de atuação que, pra mim, não era interessante, não é porque era chato, é porque eu não sabia que existia. Então, eu fiz o meu doutorado na parte de desenvolvimento de absorventes pra CO2. Não tinha nada a ver com o meu mestrado. O meu doutorado foi na parte de síntese de material, caracterização de material, tá? É totalmente o oposto do que eu fazia no mestrado. E eu fiz o doutorado e esse conhecimento se ampliou ainda mais que hoje eu fui buscar, por exemplo, estudar e entender sobre neurociência. Tá? Isso me interessa hoje. Eu nem sabia que existia isso lá atrás. Então, a gente se achar, pessoal, a gente precisa começar a ter repertório, a participar, a se permitir conhecer coisas diferentes. Porque você só vai saber se você se identifica com alguma coisa quando você experimenta. Esse é o ponto. E eu tô vendo que vocês estão falando de network e vocês já começaram a se comunicar aí no chat. e isso é fantástico. Vocês estando aqui falando comigo, é uma oportunidade de vocês fazerem network. Eu tô vendo vocês aí trocando informação no chat de onde que vocês são. Isso é fazer network, é começar a se inserir, perguntar, participar. Essa participação é o que vai fazer com que a gente comece a formar esse network, essa rede de contatos. Então, o que eu teria a dizer pra vocês, meninos que estão começando aí, é isso. Comecem a se preocupar com o repertório. Comecem a conhecer áreas diferentes. Pode ser que você segue um caminho, não é porque é o que você se identificou, é porque você não conhece outros. Não tem como você gostar de algo que você não sabe que existe. Se você gosta de uma comida, é porque você já provou essa comida. Tem coisas que pode ser extremamente saboroso, mas você nunca experimentou, você nunca vai saber. Então, permita-se, use a internet pra isso. A internet é uma forma de vocês começarem a conhecer. Permita-se, né, experimentar. Porque a partir do momento que você se acha em alguma coisa, as coisas começam a engrenar e as coisas começam a dar certo. Então, a gente precisa um pouco disso, de se permitir conhecer coisas diferentes. Mestrado, carreira acadêmica, mas quais seriam as vantagens e desvantagens da carreira acadêmica no Brasil, tá? Carreira acadêmica, Jean, basicamente, as universidades e principalmente as universidades públicas é o que absorve, né, é o que você consegue realmente seguir uma carreira acadêmica, tá? Então, por exemplo, hoje, você faz uma faculdade que é no mínimo quatro anos, vamos fazer as contas juntos? Hoje, você faz uma faculdade de quatro anos no mínimo, né, a minha foi cinco, você faz uma faculdade de quatro anos. Depois desses quatro anos, você vai fazer pelo menos dois anos de mestrado, considerando que você vai sem nenhuma reprovação, terminou a faculdade, começou o mestrado, no mínimo, dois anos de mestrado. Então, quatro anos com dois, seis anos. E aí, você precisa fazer um doutorado. O doutorado são no mínimo mais quatro anos. Nessa brincadeira, são dez anos de estudo, tá? No mínimo, considerando que você não tenha nenhuma reprovação, que você faça tudo no tempo mínimo e que você termine um curso e inicie outro. Você vai levar dez anos pra concluir isso. Quando você terminar esses dez anos, você precisa publicar artigos, né, você precisa começar a desenvolver pesquisas, porque tudo isso conta quando você for prestar concurso. E aí, você vai prestar concurso, né, em universidades, em centros de pesquisa, tá? Pra isso, você precisa ter pelo menos doutorado, ter uma vida acadêmica ativa, produção de artigos, participação em eventos, tudo isso soma no seu concurso. e se você for seguir essa carreira acadêmica, você vai ser tanto um professor que vai, né, ministrar aulas na graduação como um pesquisador. Você vai desenvolver pesquisas na universidade, vai ser cobrado por produção de artigos e tudo mais. E se vocês olharem o edital, né, de um salário inicial de um professor nessa condição, hoje vai estar na casa de uns 10 mil reais, tá? Essa é a vida mais ou menos de uma pessoa que vai seguir uma carreira acadêmica tradicional, tá? No país. Você vai estudar no mínimo 10 anos, tá? No mínimo. Vai prestar concurso e nesse concurso você vai trabalhar, né, nessa vaga, você vai trabalhar num regime de dedicação exclusiva de 40, 45 horas semanais e você vai ser cobrado tanto para ministrar aulas quanto para desenvolver pesquisas, né? Isso é a carreira acadêmica basicamente aqui no nosso país. E aí, se a gente for falar em vantagens e desvantagens, depende o que cada um almeja, né? É bastante tempo de dedicação até você chegar até lá. Vantagens, se você for pensar do ponto de vista de funcionário público, você tem uma certa estabilidade, né, do ponto de vista financeiro, mas você tem um longo caminho até você conseguir chegar nesse aspecto, né? E eu gosto de falar isso para quem busca concurso, né, pessoal, porque não sou contra concurso, não, mas assim, concurso é algo que a gente não tem controle. O que é não ter controle? Eu não sei quando vai abrir uma oportunidade, né? Então, assim, eu tenho um pensamento que eu não posso ficar contando exclusivamente com isso, porque concurso depende de abrir uma vaga, de abrir uma oportunidade, por mais que você deseja prestar um concurso, precisa ter um plano bem enquanto isso não acontece, né? Porque a gente não tem controle, depende de muitos fatores, depende da vaga abrir, depende dessa vaga abrir, e você ter o perfil dela, porque não basta só ser doutor, vai ter instituições que ela vai abrir um concurso para um doutor em química orgânica, e aí você tem doutorado em química analítica, não é para você a vaga, entendeu? tudo isso a gente também tem que levar em consideração, é um longo caminho, né? E se a gente for pensar em vantagens, né? Você pode ter uma estabilidade, desvantagens, você tem um caminho longo pela frente, né? De no mínimo 10 anos só de estudo, tá? Tchau,